Boa tarde, meu nome é Sérgio Zandorja, eu trabalho na Indigo, uma empresa de estacionamentos. Estou fazendo aqui o trabalho de coaching com a Gisele, PPC, trabalho super bacana, fez toda a significância diferente nos conhecimentos que a gente conheceu, teve hoje, ontem, muito ontem. Ele realmente vale a pena pela parte prática, pela parte teórica, né? E ele nos torna pessoas diferentes porque faz com que a gente pense em todas as questões que a gente tem, sejam as boas, sejam as a melhorar, né? E eu acho que a gente tem um valor agregado pelo apoio que a gente tem, pelas ferramentas que a gente conhece e principalmente pela maneira como é abordado os top de cada produto.